Esse teu time de 98, então, tu te lembra pra escalar ele pra nós? Era o Ney, o goleiro. Era o Ney, sim. Jogava índio, batata, réu e jogava Silvinho. Silvinho, Silvinho. Depois, tu no meio tinha pra escolher, né? Tinha o Rincon, Bampetta, Gilmar Fubá, Amaral. Meu Deus, velho. Marcelinho, depois Ricardinho, Diney, Edilson. Edilson, cara. Era um time bom, um time muito bom. Um time muito forte. Tu acha que esse foi o melhor time que tu jogou? Aqui no Brasil, sim. Pra mim foi o melhor time. Um time que mais resultados conseguiu, né? Era um time onde todo dia tinha briga, mas dentro do campo... Todo dia tinha briga? Todo dia tinha uma briga. Esses tempos eu entrevistei aqui o Bampetta e a gente falou sobre isso. Deixa eu cortar a carne aqui. Gamarra tá me olhando com uma cara de assim... Vem cá, Dudan. Ué, cadê a carne? Cadê a carne, tia? Vamos ver se eu acertei teu ponto, Gamarra. Pode ser? Tá bom assim? Tá muito bom. Ó, é uma carne é um ponto. Parece que tá boa, né? Tá boa essa? Parece que sim. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho absoluta certeza que sim. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero que experimente. Cortar um pouquinho menor pra gente poder conversar e mastigar. Fazer mais uma aqui. Pode experimentar aí, Gamarra, pra mim, por gentileza. Vê o que que tu acha. Vê como é que tá aí. Tá muito boa. Parabéns, hein? Elogio num crack, tia. Isso aqui é mais bonito que dar um carrinho sem fazer falta. Sabe o tempo embaixo do cara assim? Sei. Hein? Que qualidade, é? Fala, Pascano, né? O guri assa muito. Esse guri aqui assa muito, mestre. Vamos recortar depois isso aí, hein?